Música Voando a chuva em Campinas, na Via Anhanguera Já estou vendo a louça linda e doce Ribeirão Música Eu vejo a luz do seu olhar Como uma noite de luar Se duvar eu vou cruzar, se duvar eu vou também Bebe, 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 bebe Até pra morar, ainda não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Você me pede na carta que eu desapareço Que eu nunca mais te procuro, tá sempre desquisa Eu quero que resque o meu nome da sua agenda Comigo Eu quero que resque o meu nome da sua agenda Eu quero que resque o meu nome da sua agenda